Uma tentativa de assalto aconteceu em uma clínica odontológica localizada aqui na avenida 7 de setembro De acordo com informações de testemunhas, pelo menos três criminosos entraram no local e em posse de armas e facas, eles anunciaram o assalto, exigindo joias e dinheiro Um dos homens suspeitou da reação do proprietário do local, que também é dentista e acabou efetuando um disparo e a vítima foi atingida com um tiro no ombro A esposa também do proprietário acabou tendo um dos dedos decepado por assaltantes para roubar o anel Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros a vítimas e foram encaminhadas para o pronto-socorro João Paulo II A polícia militar fez buscas nas proximidades, mas até o momento não conseguiram localizar nenhum dos suspeitos Câmeras do Circuito Interno de Segurança vai ajudar a identificar os suspeitos Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônia Urgente